Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e seus fatos. E hoje falaremos do GRUMEC. O Brasil, ao contrário do que muitos pensam, mantém nas Forças Armadas um alto padrão de treinamento, principalmente nas Forças Especiais e Aérea, sendo reconhecida internacionalmente. O GRUMEC é uma Unidade Militar de Mergulhadores de Combate para Operações Especiais da Marinha do Brasil. A Unidade Militar Brasileira de Mergulhadores de Combates foi criada na década de 1970, inspirada na Nevisius da Marinha Americana, e na Especial Bolt Servive da Marinha Britânica. A missão desses combatentes é com doutrina semelhante à dos Nevisius. A sua função é a de se infiltrar sem ser percebida em áreas litorâneas e ribeirinhas, e executar tarefas como reconhecimento, sabotagem e destruição de alvos de valor estratégico. As ações dos mergulhadores de combate da marinha têm o propósito de destruir ou danificar objetivos de interesse em ambiente aquático, e capturar ou resgatar pessoal e material, obter informações e produzir efeitos psicológicos, entre outras atividades. Com o avanço do pré-assal, atividades como esta ganham ainda mais importância na defesa dos interesses nacionais. O Grumek é subordinado à força de submarinos, e sua base fica localizada na sede da Esquadra Brasileira na ilha de Mocangue, em Niterói. Sendo assim, os submarinos são uma de suas principais formas de transporte, levando os integrantes do grupamento através de botes presos a cordas próximos aos objetivos. Contudo, a tropa também está preparada para se aproximar dos alvos por meio de helicópteros ou saltando de paraquedas. Assim, como você já deve ter deduzido, uma das funções dos soldados do Grumek, é de aniquilar o inimigo antes que sua presença seja descoberta. Portanto, os militares são treinados para realizar o reconhecimento de áreas costeiras, se infiltrar de maneira furtiva e frustrar possíveis ataques. O curso de formação é prioritário para militares da Marinha do Brasil, e que pertençam ao Corpo da Armada, ou seja, oriundos da Escola de Aprendiz de um Marinheiro da Escola Naval, e outras formas de entrada para o Corpo da Armada, não pode ser frequentado por fuzileiros navais. O curso tem por objetivo habilita-los a operar equipamentos de mergulho, armamento, explosivos, utilizar técnicas e táticas para guerra não convencional e conflito de baixa intensidade, capacitando-os a executar os diversos tipos de operações especiais. Além de ser o curso operacional mais longo das Forças Armadas Brasileiras, é conhecido por ser um dos mais rigorosos, de cada 20 inscritos, em média seis conseguem concluí-lo, havendo edições em que nenhum candidato se formou. A Unidade de Operações Especiais do Brasil, e admirado até pelo temido Batalhão de Operações Especiais Bope. Não é à toa. O currículo do curso que dura nove meses, inclui nado de 100 metros com mãos e pés amarrados, e na mesma fase, 10 quilômetros de natação em mar aberto equipado com minas para explodir cascos, fuzis e todo o aparato de um combatente. Em terra, nada é mais fácil. Na chamada Semana do Inferno, os alunos se tornam prisioneiros de um campo de concentração e são submetidos a uma tensão extrema, e a exaustão física. Ser de operações especiais é não desistir diante dos obstáculos. É necessário um autocontrole enorme. A metodologia prevê situações de tensão, como a pressão sobre um aluno, tentando provocar a sua desistência. Eles ficam com aqueles que suportam, e que são capazes de resistir a tudo. Esses estão preparados para situações que encontram em missões. A peneira costuma eliminar até mesmo atletas da marinha, que suportariam o estresse físico sem problemas. Iniciado há 35 anos, o curso formou até hoje apenas 192 mergulhadores de combate. Desses há cerca de 50 ativos, em simulações de guerra, ou em missões em áreas de fronteira, e na chamada Amazônia Azul, que é o nome dado pelos militares extensa faixa de mar pertencente ao Brasil. Em tempos de pré-sal, o grupamento se torna ainda mais importante. Eles são a única unidade de ações especiais capaz de retomar uma plataforma de petróleo em poder de algum inimigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL